Quando tudo ainda era um sonho, e vocês pediam, clamavam, imploravam. Vocês conheciam a verdade, sabiam como espalhar o amor, e o tempo finalmente recompensou sua esperança. Chegou a esta terra o milagre. Chegou Sazon para Pipoca. A festa de quem já conhecia outros sabores de Sazon na Pipoca. A resposta a todos os seus pedidos. A salvação dos amantes da pipoca. Pipoca é um alimento sagrado. Com Sazon para Pipoca, então, é amor. Chegou Sazon para Pipoca. Espalhe a novidade. Espalhe mais pipoca. Espalhe mais amor. Até que enfim. Você pediu, Sazon te ouviu. Chegou Sazon para Pipoca.